Bom dia a todas e a todos. Bom dia a todas e a todos. Bom dia a todas e a todos. Bom dia a todas e a todas e a todos. Bom dia 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 a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. 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 21, ainda subsistam situações como esta, em que no território da União Europeia existem componentes, partes, zonas, regiões, que não estão a ser servidas em igualdade de circunstâncias no que diz respeito a este tipo de comércio. E reparem, não estamos aqui a discutir uma igualdade plena de circunstâncias, é que mesmo querendo pagar mais, mesmo percebendo e compreendendo que enviar um determinado produto para uma região ultraperiférica tem, por todas as razões e mais algumas, um custo a crescer, e mesmo a venda disponibilidade para o consumidor assumir esse preço a crescer, acontece que em muitas situações que podem ir num par de ténis a um equipamento altamente avançado de eletrónica, há uma impossibilidade física desse mesmo equipamento chegar à mão do consumidor das regiões ultraperiféricas. E destacaria ainda uma outra situação, é que este assunto reano, o consenso de todos os partidos que fazem parte, quer da Assembleia Legislativa da Madeira, quer da Assembleia Legislativa dos Açores, é algo que a própria DEP, representante máxima, entre aspas, dos consumidores portugueses, ou dos interesses dos consumidores portugueses, é algo que não subsiste em dúvidas em relação à posição. E finalmente, por aquilo que eu tive a oportunidade de ler no debate, na generalidade que aconteceu aí na Assembleia da República, há também uma unanimidade em garantir que esta situação seja interrompida e seja resolvida. Percebo, quer da leitura da nota técnica, quer da leitura dos diferentes parceiros que estão a pensar em este processo legislativo, que ainda poderão existir e subsistem questões jurídicas que têm de ser ultrapassadas. Mas eu confio, aliás todos nós, madeirenses e açorianos, confiamos que a Assembleia da República, com os devidos inputs e com os devidos, com as diferentes opiniões que têm surgido, terá capacidade de facto de ultrapassar eventuais constrangimentos jurídicos e de facto chegarmos aqui a uma solução que acabe com esta discriminação que é de todo injustificável. Muito obrigado uma vez mais ao Sr. Presidente, muito obrigado à DECO pela participação e muito obrigado à Assembleia da República por ter dado esta oportunidade, à Assembleia Legislativa da Madeira, na participação na discussão deste diploma. Muito obrigado. Muito obrigado também, Sr. Deputado Carlos Rodrigues. Daria agora a palavra, então, para a intervenção inicial, à DECO, à Doutora Ana Cristina Tapadinhas, Diretora-Geral. Sra. Doutora, não estamos a ouvir. Sra. Doutora, não estamos a ouvir. Tem que ligar o som? Exatamente. Esqueci-me do microfone. Desculpa. Bem-vinda. E faz favor, cinco minutos. Muito obrigada. Tentarei cumprir o prazo, naturalmente, que começo também por agradecer o convite que nos foi interessado, que na realidade tem subjacente uma proposta que vai ao encontro daquelas que são as nossas preocupações e as nossas reivindicações. Evidentemente que aproveito este momento para cumprimentar todos os Srs. Deputados desta Comissão da Assembleia da República, bem como o Sr. Deputado da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, cujas considerações, todas elas, estão em consonância com aquilo que nós achamos. E, efetivamente, temos connosco, gostaria de acrescentar, para além do doutor Paulo Fonseca, que já foi identificado, a doutora Inís Ramos, que é, no fundo, a nossa representante da DECO Madeira e que, naturalmente, tem uma perceção muitíssimo mais aprofundada e tem estar no terreno e, portanto, sente, efetivamente, aqueles que são os problemas e as preocupações dos consumidores no que este assunto diz respeito. Estamos, por isso, a falar de uma situação que não é ficção, é uma realidade. Temos, de facto, consumidores da região autónoma da Madeira e dos Açores que, efetivamente, pretendendo usufruir das vantagens do comércio eletrónico, querendo adquirir produtos e serviços nas plataformas online, vêem os seus direitos limitados e coartados, no sentido de não poderem ver esses bens entregues, justamente em função desta discriminação que, para nós, é inaceitável e que se prende, justamente, com o facto de residirem nestas regiões ultraperiféricas. Temos a nossa DECO Madeira. A nossa DECO Madeira foi aberta há pouco tempo e, desde logo, as reclamações, as denúncias e os contactos que os consumidores nos fizeram chegar, evidenciaram, de facto, este problema. Mas não nos ficámos por aí. Fomos para o terreno, aliás, como é a nossa panagem, e realizámos um estudo, que será melhor concretizado pelos meus colegas, mas cujas conclusões apontam para o facto de, numa amostra de 30 empresas, 28, impossibilitavam a entrega de bens na Madeira, porque foi um estudo direcionado para a Madeira, mas também estamos em crer, e até pelas considerações que foram feitas pela Assembleia com o Governo Regional da Madeira, que a situação é exatamente a mesma. E, portanto, isto, para nós, é absolutamente inaceitável, inadmissível. E, justamente, com base nestas conclusões, o que fizemos foi denunciar publicamente esta situação, reivindicar que uma legislação que ponha cobro a esta discriminação que, para nós, é injustificável. Não podemos ter consumidores de primeira em Portugal Continental e de segunda nas regiões autónomas, nas regiões ultraperiféricas. E, aliás, tivemos a ocasião de sermos ouvidos numa audição realizada para o efeito, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma das Madeiras. Não quero repetir, no que respeita àquilo que o senhor deputado da Assembleia Legislativa da Madeira disse, e muito bem, mas, na realidade, gostaria de salientar que nós estamos a falar aqui, estamos a falar aqui de bloqueio geográfico injustificado. O que não quer dizer que, na realidade, estejamos a falar da impossibilidade de adquirir por preços mais elevados, tendo em conta os custos de entrega logística de transporte. Aqui estamos a falar da total impossibilidade, por parte dos consumidores destas regiões, de pretendendo adquirir os produtos e os serviços, não o conseguirem fazer apenas e tão somente porque residem nas regiões autónomas. Isto é tão caricato quanto isto, quanto aquilo que vou afirmar, e que é certamente do conhecimento de todos. Temos um regulamento que também foi bem evidencial pelo senhor deputado da Assembleia Legislativa da Madeira. Temos um regulamento comunitário que tem justamente este desiderato com o objetivo de um funcionamento de que os consumidores e as empresas retirem as contrapartidas positivas do mercado digital que queremos que seja efetivo e seguro. E, na realidade, estamos perante uma situação tão caricata quanto esta, que é a coexistência de duas realidades. Temos, portanto, situações em que empresas podem, não podem impor restrições no que respeita à venda de produtos nas suas plataformas online, por exemplo, para o mercado francês ou para o mercado espanhol ou outro Estado-membro. Mas, na realidade, temos, na prática, estas restrições impostas para as regiões autónomas da Madeira. É tempo por isso, senhores deputados, e naturalmente esta situação é inaceitável, estamos crendes que esta proposta, temos a melhor expectativa no sentido de que esta proposta de lei seja efetivamente aprovada por vossas excelências. Naturalmente, e como disse também o senhor deputado da Assembleia Legislativa da Madeira, ela carece, aliás, como consta do nosso parecer, de algumas melhorias no que respeita à concretização de alguns conceitos que consideramos vagos e, na realidade, porque só assim a lei poderá ser aplicada, não sou de pena desvaziarmos esses conceitos e a própria lei, mas eu diria, senhores deputados, que é tempo de agir, é tempo de atuar, é tempo de pôr cobre a esta situação, que de alguma forma inviabiliza para os nossos consumidores residentes na Madeira e nos Açores de poderem usufruir de um verdadeiro mercado digital e mais contribuirá com a vossa aprovação, assim o esperamos, para um princípio que é muitíssimo importante, o da continuidade e da coesão territorial, eliminando-se as definições no que respeita concretamente às regiões ultraperiféricas, mas também e sobretudo dando resposta àquelas que são as efetivas necessidades dos consumidores. Não sei se esgotei o meu tempo, francamente não estive a ver, mas terminaria por aqui e naturalmente os meus colegas… Sim, senhora, já estou-lhe a dar uma tolerância, já vai com um minuto de tolerância. Pronto, então os meus colegas terão a oportunidade de se denunciar no que respeita aos comentários na especialidade e muito obrigada mais uma vez pelo convite endereçado à DEP. Muito obrigado, vamos então dar início à ronda pelos grupos parlamentares. Inicia o PSD, sete minutos, senhor deputado, faz favor. Muito obrigado, queria naturalmente cumprimentar aqueles que nos acompanham, um cumprimento muito especial ao nosso colega deputado da Assembleia Legislativa da Madeira, Carlos Rodrigues, uma saudação muito especial e naturalmente também à senhora diretora-geral da DECO, que nos dá o gosto da sua presença online, como também do coordenador do Departamento Jurídico e Económico, mas também uma saudação muito especial à senhora doutora Inês Ramos da DECO da Madeira. Naturalmente que esta é uma questão muito importante, eu diria mesmo que é bastante oportuna e já é urgente e temos que resolver rapidamente isto que nós todos coincideremos e bem ser uma enorme injustiça em relação aos madeirenses e aos açorianos. Chama a atenção que nós estamos a falar de uma questão muito importante, nós falamos muito da mobilidade com as regiões autónomas e com o princípio constitucional da continuidade territorial, é evidente que essa continuidade territorial faz-se não só da parte marítima, da parte aérea, mas também e bastante da parte digital. Portanto, nós estamos a falar de um princípio constitucional que é a continuidade territorial e no caso a mobilidade digital que não é atendida como devia em relação aos concebidores e aos cidadãos naturalmente da Madeira e dos Açores. E isso é inaceitável, portanto temos a responsabilidade como legisladores de resolver rapidamente esta questão. Como há pouco foi abordado e muito bem o Sr. Deputado Carlos Rodrigues, há uma coincidência na Assembleia Legislativa da Madeira sobre esta matéria, portanto há uma unanimidade quanto a esta questão da proposta que nos é enviada a Assembleia da República e nós temos sempre um princípio aqui no PSD que é aquilo que vem dos Parlamentos Regionais e ainda por cima com esta unanimidade deve ser naturalmente considerada respeitada e rapidamente resolvida aqui na Assembleia da República. E a questão que eu colocava tanto aos nossos convidados era precisamente o que é que nós ainda podemos melhorar tendo em conta a proposta que vem da região autónoma da Madeira. se devemos adotar, se devemos melhorar, se devemos retirar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, tendo em conta até aquilo que já foi feito pelos serviços aqui da Assembleia da República. Também chamando a atenção para o que já nos foi abordado, que é esta também é uma questão que diz respeito às regiões ultraperiféricas e que é um dossiê sempre muito bem acompanhado pelo Parlamento Europeu, pela União Europeia, pelas instituições europeias e portanto as regiões ultraperiféricas não podem ser penalizadas numa questão que já é a economia do presente, porque a economia digital é a economia do presente, portanto é uma injustiça os consumidores, e volto a dizer, não são só consumidores, são cidadãos portugueses de primeira, como são os cidadãos da Madeira dos Açores, serem, não terem este privilégio de ter aquilo que o resto do país tem e bem, que é acesso à economia digital. Portanto, esta legislação é oportuna, é urgente e deve ser resolvida rapidamente, tendo uma boa solução legislativa, ponha um ponto final. Mas aquilo que eu perguntava aos nossos convidados é exatamente se devemos ou não, na vossa opinião, adotar pura e simplesmente aquilo que veio do Parlamento da Madeira, ou se devemos até aproveitar, porque temos essa oportunidade, de fazer melhoras à proposta que veio da Assembleia Legislativa Regional, que volto a dizer, é uma proposta muito oportuna, muito bem feita e que, por a parte do Partido Social Democrata, é naturalmente respeitável. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Daria a palavra agora para a resposta. A DECO, não sei se a Dra. Ana Cristina Tapadinhas, ou se há alguém que quer passar a palavra, faz favor. Sr. Deputado, se tem sete minutos para o efeito. Queres? Bom dia. Não sei se me estão a ouvir. Parece-me que estão a ouvir. Exatamente. Pronto, respondendo também, antes de mais agradecendo também esta oportunidade, e em resposta ao Sr. Deputado, dizer-lhe que, na verdade, o entender da DECO é que, naturalmente, esta proposta deve ser adotada, portanto, pelo Parlamento. E reforçar uma ideia que é fundamental. É que não estamos a falar somente... Nós temos atualmente uma situação que se singe às regiões autónomas, naturalmente, porque tem aqui dificuldades geográficas. Mas o que este diploma visa é prevenir também para todo Portugal, a nível nacional, situações que possam ocorrer e que sejam consideradas como um bloqueio geográfico. Fazer também só aqui, rapidamente, um pequeno enquadramento sobre as razões que estão subjacentes ao regulamento comunitário do bloqueio geográfico e aquilo que difere nesta proposta e que acaba também por ser positivo nesta proposta. O regulamento do bloqueio geográfico acaba por ser um regulamento até bastante limitativo face, na altura, àquilo que era exigível por parte das associações de consumidores, porque queriam, na verdade, uma abertura completa do mercado interno e, sobretudo, garantir que todos os consumidores, independentemente da sua nacionalidade, da sua residência, do local de estabelecimento, tivessem o mesmo acesso, ou tivessem um acesso de forma semelhante a todos os bens e serviços. Naturalmente que o regulamento acaba por limitar, mesmo assim, esse acesso, não deixando efetivamente de invocar como justificação, ainda para essa limitação, as regras relativas às diferentes jurisdições nacionais, regras sobre a defesa do consumidor, custos administrativos, regras específicas em termos fiscais. Ora, nós verificamos que, no caso português, estas justificações para essas limitações do próprio regulamento do bloqueio geográfico não existem. A legislação sobre os direitos dos consumidores é a mesma, portanto, não estamos aqui a falar de situações paralelas àquilo que se justifica no regulamento. Portanto, o regulamento, no nosso entendimento, deu um mote para garantir que todos os Estados membros pudessem, efetivamente, garantir melhores condições de acesso a bens e serviços. Mas, de facto, nem a própria Comissão contava que dentro dos próprios países pudessem existir situações de bloqueio geográfico. Se olharmos para outros países, e a nota técnica teve aqui também um efeito bastante positivo de apresentar alguns exemplos, se é certo que as legislações de alguns Estados membros não estabelecem, efetivamente, esta obrigatoriedade ou esta proibição do bloqueio geográfico, não o fazem porque ele também não existe. E, portanto, porque é comum, se eu residir em Palma de Maiorca e fazer uma aquisição a um comerciante que tem o local de estabelecimento em Madrid, que certamente vai remeter o produto. Isto acontece em várias situações a nível mundial. Em Portugal não sucede. E quando nós fizemos, de facto, este estudo que fizemos, portanto, que ocorreu no início de 2020, e atenção, foi um estudo que foi realizado antes, portanto, da situação da pandemia, que naturalmente motivou uma utilização maior do comércio eletrónico, nós fizemos já uma verificação, e o estudo foi feito numa lógica de teste, ou seja, procurámos, selecionámos um conjunto de lojas, algumas com indicação por parte do consumidor, outras não, foi feita uma amostra aleatória, tentávamos, efetivamente, aceder ao site, fazíamos muitas vezes o processo da compra, no momento final de escolher, portanto, ou de indicar a morada, o que nos era solicitado é que o código postal não era aceito, ou efetivamente havia logo uma restrição, dizendo que só faziam entregas em Portugal continental. E isto foi algo que nós verificámos antes, portanto, do início da pandemia, e que se foi agudizando, e fizemos, naturalmente, passámos em revista todos os, portanto, todos estes sites que tínhamos feito uma verificação e fizemos lá há pouco tempo, e verificámos que a situação se mantém. Depois a minha colega poderá falar um pouco melhor sobre as próprias reclamações dos consumidores, mas dizendo também que, no que diz respeito a esta proposta, há de facto espaço para algumas melhorias, sobretudo quando estamos a falar de alguns conceitos, isto para tentar sempre uma harmonização com outros conceitos que já existem, falo, por exemplo, da definição de consumidor, ou a própria definição de comerciante, se calhar utilizar a definição de profissional, para termos aqui uma, tentar sempre aqui uma maior ligação com outros, com outros, com outros diplomas. Mas, de facto, na sua globalidade parece-nos bastante interessante, justa, a forma como efetivamente foi adotada, ou seja, foi apresentada esta proposta. Porque sem prejuízo do estudo ADECO estar relacionado com a própria entrega dos bens, a própria proposta vai mais longe, no sentido de garantir também o acesso à interface, por exemplo, online, garantir os meios de pagamento que são também que não há qualquer discriminação, e sobretudo, e aqui também fazemos só um realce daquilo que poderia ser importante, é que determinado tipo de conceitos, como a justificação ou a injustificação, o injustificado, ser mais densificado. Mas também não é, de facto, uma dificuldade muito grande, porque o próprio regulamento comunitário estabelece também os próprios princípios basilares para, efetivamente, essa justificação. O que eu gostaria de deixar assente é que não basta somente comparar com o regulamento ou dizer que o regulamento resolve já, de certa forma, as situações, e que o regulamento tem um âmbito de aplicação diferente desta proposta. Porque, na verdade, os requisitos subjacentes ao próprio regulamento, ou os entrados para que haja uma abertura ainda maior, não existem, efetivamente, a nível nacional. Não há qualquer justificação para que uma empresa que está assediada no Porto não fazer uma entrega, efetivamente, nos Açores ou na Madeira. Não existe, de facto. Porquê? Porque, efetivamente, existem serviços de entrega, a disponibilização da entrega é permitida para todos, efetivamente, para todos os comerciantes, o que é necessário é garantir que, efetivamente, os consumidores têm acesso. Não é uma questão de pagar mais ou menos. É uma questão de ter a possibilidade de receber o bem, efetivamente, no local onde eu me encontro. Inês, não sei se queres só acrescentar alguma coisa. Bom dia. Agradeço o convite e a vossa atenção. Eu só queria dizer que, em relação a esta situação, talvez, efetar o problema que o decreto-lei 80 barra 2019, 17 de junho, trouxe, isto é, o decreto existe, a legislação existe, no entanto, a sua aplicação é muito vaga. As controlações e a fiscalização merecem, das duas uma, ou uma abordagem mais severa, ou, então, os comerciantes devem ter algum tipo de aliciamento ou benefício para facilitarem estas transações, uma vez que os interesses comerciais e os lucros também são uma realidade. No entanto, na prática, as autoridades de segurança alimentar e económica, bem como as regionais, devem, porventura, ser alvo de alguma formação ou chamada de atenção para atuarem e explicarem aos consumidores os modos que existem para cautelar esta situação, porque muitos consumidores dirigem-se até nós, no sentido de, a legislação existe, e agora o que eu faço? Eu preciso de ir para o tribunal por não conseguir receber um equipamento desportivo na minha região. Portanto, existe uma desproporção e a legislação tem que encurtar o caminho nesse sentido. Esse seria o meu reparo. Obrigada. Muito obrigado. Tem a palavra agora o grupo parlamentar do PS. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor, sete minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento muito especial ao Deputado Carlos Rodrigues da Assembleia Regional e também um agradecimento pelos esclarecimentos e as opiniões que trouxe para este importante debate. Também cumprimentar a Sra. Deputado Geral da DECO, a Dra. Ana Cristina, o Coronador Jurídico Paulo Fonseca e também a Dra. Deputado de DECO Madeira, a Dra. Inés Ramos, e começar por agradecer já, nesta fase, os esclarecimentos que foram sendo proferidos nesta sessão. Bom, eu queria começar por dizer que parece mais ou menos evidente que há um consenso nesta Assembleia, como há na Assembleia Regional, sobre a importância de procurar ultrapassar esta discriminação que as regiões autónomas têm vindo a sentir de forma cada vez mais significativa, tendo em conta o aprofundamento da digitalização do Decídio Econômico Europeu e isso acaba por ter consequências visíveis na impossibilidade de, em algumas circunstâncias, os consumidores na região da Madeira e na região autónoma dos Açores terem dificuldade de acesso a esses mesmos produtos. E, portanto, julgo que esse consenso é geral, é consensual, é totalmente consensual e não levanta nenhuma dúvida. E, portanto, eu queria que isso ficasse muito claro. A minha dúvida neste momento é procurar compreender, e é por isso que estamos num processo de especialidade, procurar compreender qual é a melhor forma, o melhor caminho de, de alguma maneira, ter uma lei, esta lei que está aprovada poderá ainda ser melhorada, ter uma lei que, na verdade, corresponda às ansiedades e às expectativas dos madeirenses e dos açorianos, por exemplo, porque a pior coisa que pode acontecer é nós aprovarmos uma lei que, na prática, é deficiente do ponto de vista da eficácia. E, portanto, nenhum de nós gostaria, nem deputados da Assembleia Regional, nem deputados da Assembleia da República, dizer, pronto, nós fizemos o nosso trabalho, aprovamos uma lei, mas, na prática, ela não corresponde às expectativas dos cidadãos e dos consumidores. E, portanto, eu acho que a grande preocupação aqui é nós conseguirmos unir esforços, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da relação com a União Europeia, daquilo que está previsto, e eu estive a ouvir com atenção aquilo que dizia o Paulo Fonseca, parece evidente que ainda há ali limitações que, eventualmente, não vão resolver, de per si, as questões que nós gostaríamos que resolvesse, e era nesse aprofundamento que eu gostaria que nós nos concentrássemos. Porque, sobre o problema, é evidente que ele existe. Eu próprio fiz, logo a seguir a aprovação da lei, ou mesmo antes da aprovação da lei, utilizando as redes sociais, uma simples pergunta aos cidadãos da Madeira, quais eram as empresas que não entregavam, e recebi, de repente, para aí mais de 60. E, portanto, nós temos um problema, e esse problema tem que ser ultrapassado, e temos que ser capazes de ultrapassar, não há dúvidas nenhumas. Agora, eu tenho uma pergunta muito específica, que é assim, muitas dessas empresas que os consumidores madeirenses enviaram eram empresas que não tinham sede no país, em Portugal. E, portanto, a pergunta é, aprovando esta lei, essas empresas em Madrid, em Rotardão, em Viena, enfim, onde for, são obrigadas a enviar, não é a ter disponibilidade de compra, não é a ter disponibilidade de um indivíduo na Madeira ou nos Açores entrar no site e fazer a compra, porque essa é obrigatória, o regulamento é muito claro, o regulamento comunitário é muito claro sobre isso. Agora, a questão é, se ela é obrigada a, de facto, fazer chegar a encomenda, e todos os interlocutores já disseram, independentemente do custo, mas se ela é obrigada a fazer chegar a encomenda, com esta legislação que nós vamos aprovar aqui, a um cidadão em Santo António, na Madeira, em São Martinho, em São Miguel, se isso, de facto, obriga a que isso seja assim. Isso é muito importante que nós tenhamos um esclarecimento sobre isso. sob pena de nós estarmos a comunicar com os consumidores, a dizer, bom, a partir de agora, os senhores vão comprar um qualquer produto, um qualquer produto num qualquer país, numa qualquer empresa que tenha sede num país que não Portugal, e eles, obrigatoriamente, têm que enviar, independentemente do custo que está previsto. E, portanto, esta questão é uma questão sensível, pelo menos, para a nossa comunicação. Obviamente que o doutor Paulo Fonseca disse, e parece-me óbvio uma lei portuguesa de uma empresa que tenha sede em Portugal, parece-me evidente que aprovando esta lei, obrigatoriamente, tem que fazer chegar a todo o país, sejam interior, sejam regiões autónomas, e isso é, de facto, uma grande notícia. Mas há aqui uma outra questão que também é preciso ter em consideração, e eu gostaria também de ouvir a opinião de todos, que é, aprovando esta lei, é preciso que nós tenhamos consciência que a lei é, obviamente, para os dois lados. Obriga que uma e qualquer empresa na região autónoma da Madeira que produza bolos de mel, que haja um indivíduo qualquer no Norte que peça um bulo de mel, que faça chegar o bulo de mel. E, portanto, nós temos que ter cuidado e atenção da maneira, da forma como iremos montar um processo desta natureza para não criar aqui um obstáculo complexo e, às vezes, inultrapassável de pequenas empresas que procuram entrar, às vezes, numa aventura digital, permitam-me chamar assim, e não têm capacidade para poder responder a determinadas coisas. Portanto, há aqui um conjunto de questões que a lei tem que salvaguardar para não trazer novos problemas que hoje não temos. Nós temos este problema, de facto, que temos que ultrapassar, ele tem que ser ultrapassado, mas temos que assegurar que os problemas que, eventualmente, podem decorrer desta lei e que não têm culpa, do meu ponto de vista, não têm nada a ver com esta lei, tem a ver com a circunstância desta lei também de haver um regulamento chamado bloqueio geográfico, que, na prática, também não regula, como deveria ser no plano europeu, aquilo que são verdadeiramente o bloqueio geográfico, o que significa que, também, nesse regulamento europeu, e isto deixa-me mais uma pergunta, nós devíamos trabalhar, do ponto de vista do país e do ponto de vista desta Assembleia da República, no sentido de recomendar, neste caso, Portugal, mas, eventualmente, envolver outros países, que este regulamento possa evoluir, no sentido de, também, garantir que estas nossas preocupações, que estão aqui explícitas nesta lei, possam ser estendidas para as outras regiões europeias, para garantir a tal não discriminação a todas as regiões europeias. E, portanto, há aqui um conjunto de questões que, eu não sou jurista e tenho dificuldade em fazer uma análise tão aprofundada como alguns dos senhores fazem, mas, parece-me a mim, que, do ponto de vista prático, há aqui algumas questões que exigem que nós possamos olhar para elas e possamos assegurar que, ou elas estão ultrapassadas, ou elas não criam problemas adicionais aos consumidores e às empresas destas regiões, e, nem que seja, fazer um caminho no sentido de encontrar etapas para resolver a questão. Parece-me evidente que esta lei, aprovando as empresas que estão fixadas no plano nacional, no concedo nacional, obrigam a cumprir esta mesma lei. Mas é preciso que hajam condições para que elas possam cumprir. E lembro aqui as questões relacionadas com as empresas que estão nas regiões autónomas, muitas delas pequenas, familiares e com, talvez, pouca capacidade para poder responder a estas questões. E era isto que eu tinha nesta fase. Depois, conforme as respostas, também gostaria de ir aprofundando. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Ana Cristina Tapadinhas, faz favor, sete minutos. Eu posso, posso ser eu novamente, se calhar, a tentar responder e, antes de mais, agradecer também a intervenção do Sr. Deputado, bastante pertinente, que levanta aqui questões, de facto, bastante importantes. No que diz respeito, eu vou aqui começar a pedir aqui algumas notas, ou seja, relativamente às questões ou às dúvidas que coloca, mas, se calhar aqui, como jurista, vou, se calhar, dar aqui, se calhar, contextualizar do ponto de vista jurídico, como é que depois funciona esta legislação, o próprio regulamento. Nós, de facto, temos um regulamento comunitário que se aplica, relativamente, ao comércio transfronteiriço. Pronto, isto é ponto assente. Portanto, uma empresa que vende, portanto, uma empresa espanhola, que tem um site e que está a comercializar para Portugal, efetivamente, a regra base desta comercialização, vamos aplicar o regulamento. Mas, se, efetivamente, um legislador nacional estabelece uma obrigação para as empresas que dirigem, efetivamente, toda a sua atividade para Portugal, e quando eu digo dirigem, existem aqui um conjunto de elementos que têm que ser verificados, que vão desde a língua, se existe um estabelecimento do próprio, neste caso, da empresa a nível nacional, portanto, é aquilo que nós chamamos de conexão mais estreita. Portanto, quando temos uma situação destas, e se Portugal tem uma legislação imperativa, vamos, já a partir do pressuposto que esta legislação está aprovada e que a mesma não pode ser derrugada pelas partes, o que significa que ela se torna imperativa, se olharmos para as regras de direito internacional privado, e, sobretudo, para, existe um regulamento comunitário, que é o regulamento Roma 1, ou seja, que é um regulamento que estabelece, efetivamente, que vem regular os conflitos entre várias jurisdições. O que certamente vai acontecer é que, em caso de conflito, a legislação aplicável será a legislação da residência de, neste caso, do Estado Membro de Residência do Consumidor, o que significa que, neste caso, espero não estar a ser confuso, que, neste caso, seria aplicável a legislação portuguesa. Portanto, numa situação de uma empresa que dirigisse a sua atividade para Portugal e que, efetivamente, o consumidor adquirisse junto desta empresa, se houvesse um conflito, a empresa não se poderia vir justificar com base no regulamento ou aplicar a sua legislação nacional, portanto, o seu próprio país, do estabelecimento, tinha que seguir, sim, a legislação portuguesa e, portanto, aqui não poderia existir uma entrave relativamente à comercialização do próprio produto. Agora, é certo que a própria legislação tem que ser clara nesse sentido e é preciso garantir, e lá está, há sempre uma oportunidade de melhoria, que esta própria proposta esclarece ou garante, efetivamente, o seu âmbito de aplicação territorial e em termos subjetivos, ou seja, as empresas que estarão, efetivamente, abrangidas para o efeito. Portanto, isto é assim que há sempre uma espécie de teia na própria regulamentação. E, portanto, assim se tornará eficaz. Naturalmente que a DECO também não procura que haja uma legislação obsoleta. Mas, e a experiência que temos sobre os direitos dos consumidores é que nós, normalmente, temos aqui duas componentes. Temos a componente legislativa que, muitas vezes, está muito bem construída, mas depois temos uma componente na implementação da própria legislação que falha redondamente. E, portanto, tem que haver aqui uma dupla verificação. Por um lado, a legislação que estabeleça a garantia de que os consumidores têm acesso, independentemente do local onde se encontrem, que não existe um bloqueio injustificado, ou uma discriminação injustificada, relativamente por razões da residência ou do estabelecimento do próprio consumidor. Mas, por outro lado, temos de ter a garantia de que existe, efetivamente, do ponto de vista público, uma entidade que tem a capacidade de fiscalizar e de sancionar rapidamente, olhando, efetivamente, para a proposta, podemos, inclusive, salientar que nos parece que as coimas são algo menores ou inferiores àquilo que seria expectável face ao interesse público que está aqui em causa. E, por outro lado, também temos de ter uma capacidade, do ponto de vista privado, de garantir que os consumidores, em casos de problema, em casos de conflito, conseguem resolver esse conflito de forma acessível, a equitativa, célere e sem custos. E, portanto, tudo isto é, como se costuma dizer, uma máquina que tem que estar bem oleada para poder funcionar. Sou pena de, efetivamente, o senhor deputado tem razão, se tornar uma lei que é ineficaz, o que depois cria mais frustração relativamente aos próprios consumidores. No que diz respeito à proteção, e, neste caso, à defesa dos interesses das empresas, naturalmente que a DECO, embora defendendo, naturalmente, os interesses dos consumidores, procura sempre equilíbrios. E é exatamente com base nesses equilíbrios que, quando nós realizámos o estudo, fizemos algo que fazemos sempre. Antes de avançar, como costumamos dizer, com bombas atómicas, que, ao seguinte a via judicial, ou, efetivamente, uma iniciativa legislativa, procuramos sempre um entendimento consensual com as empresas. E reunimos com um conjunto das empresas. Muitas das empresas, o que nos disseram, foi que algumas estavam a planear, efetivamente, essa possibilidade, e já estavam, efetivamente, em conversações. Outras, efetivamente, não tinham ainda avançado por questões, mesmo da sua própria dinâmica comercial, dos seus próprios sítios da internet, que ainda não estavam preparados para o efeito, ou, efetivamente, acordos com empresas transportadoras que ainda não tinham sido realizados. Não tivemos nenhuma empresa que nos tivesse dito, por isso, simplesmente, isto é completamente impossível de fazer. Portanto, isto também queremos deixar assente neste aspecto. No que diz respeito à última questão que foi levantada, e bem também pelo Sr. Deputado, relativamente, isto vale para os dois lados, como se costuma dizer, é verdade que isto terá que valer, ou seja, a ideia é uma ideia nacional. O Sr. Deputado falava, efetivamente, o bolo de mel, eu não conheço, efetivamente, a validade, mas quando falamos, provavelmente, de um produto que seja apreciável, naturalmente que aí a discriminação, ou o bloqueio geográfico, até poderá ser justificado. E, portanto, eu volto à expressão da justificação, ou de um ser injustificado, porque a DECO não está totalmente, ou seja, não está contra a existência de limitações, efetivamente, do ponto de vista geográfico. O que não queremos é que essas limitações estejam apenas do lado da disponibilidade das empresas, mas que existe, efetivamente, do lado do legislador, uma definição de critérios daquilo em que, efetivamente, em situações em que pode existir esse bloqueio, e situações em que esse bloqueio não se justifica. Daí que, efetivamente, para nós, seja importante que o legislador clarifique bem as situações em que, efetivamente, pode ser uma situação injustificada. Porque temos que fazer a regra ao contrário, porque se definimos as situações, quais é que são as situações em que se justifica, então todas as outras serão sempre injustificáveis. Temos que fazer a regra ao contrário. Há espaços para melhorias, mas a base está lá. Senhor Presidente, permita-me só fazer uma consideração final relativamente a isto que o meu colega Paulo Fonseca referiu e que a doutora Inês Ramos, até numa próxima intervenção, possa esmiuçar. Para além desta questão das empresas e do contato que tivemos com elas e das respostas que tivemos... A senhora pedia para ligar a câmara, julgo que tem a câmara desligada. Tenho. Ah, peço desculpa. Agora já... Não. Já me vêem? Ah, ok. Temos também situações de empresas que efetivamente aguardam a introdução desta legislação para que possam, efetivamente, pôr cobro a estas restrições que são impostas, que elas têm imposto até então e para poder todas... Adotar todas as diligências necessárias para que os consumidores das regiões autónomas possam, efetivamente, aceder aos bens, ainda como dissemos e reiteramos, que possa daí refletir-se naturalmente um preço mais elevado, tendo em conta, desde que justificado, tendo em conta as questões de transporte e logística. Era só isto. Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor, sete minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Rodrigues da Assembleia Legislativa da UG Autónoma da Madeira. Cumprimentar também a DECO e os representantes da DECO que aqui estão para este debate, que nos parece bastante relevante, até porque, durante a discussão na generalidade deste mesmo projeto, creio que, como já foi dito, existiu um consenso, eu diria, bastante alargado relativamente à necessidade de haver aqui alguma alteração e acabar, de facto, com uma discriminação que inclusivamente vai contra alguns princípios que nos parece que devem ser absolutamente respeitados no que toca à continuidade territorial e, portanto, obviamente que todos os avanços que possam ser feitos nesse sentido devem ter aqui a nossa atenção e acima de tudo devem também ter aqui a nossa atenção naquilo que tem a ver com as pequenas falhas ou os pequenos melhoramentos que nós podemos ter aqui neste projeto, nesta proposta, e era mais nesse sentido que iria colocar as questões, porque, como já foi até anteriormente colocado, tem existido algumas preocupações no que toca à criação de possíveis distorções que afetem, de alguma forma, pequenos negócios locais com a retirada deste bloqueio, qual é que é a vossa perspectiva, a vossa visão relativamente a esta possibilidade, se ela existe, se não existe, ou se pode ser combatida com alguma alteração a esta proposta de lei e, olhando para o parecer que a DECO aqui nos trouxe por escrito, em que existem aqui algumas propostas de alteração, ou não tanto de alteração, mas de especificação de alguns conceitos, da definição, seja de conceito comerciante, mas aqui, na verdade, as propostas que estão aqui neste parecer não fazem alterações muito substantivas a muitos artigos da proposta de lei, mas aqui, durante esta audição, já levantaram aqui outros problemas que devem ser tidos em conta para que a lei fique o mais clara possível, para que depois, na sua implementação, ela não acabe por não ter os efeitos para os quais ela foi criada. E, portanto, além das alterações que propõem, seja no artigo 1º, no artigo 2º, no artigo 5º e no artigo 10º, que já fizeram chegar, se consideram que existem outros artigos que devem ser tidos em conta no processo de especialidade, para responder a uma preocupação que já referiram aqui várias vezes, que têm a ver com a implementação ou a implementação o mais correta possível daquilo que nós estamos a legislar. Porque, de facto, sendo um problema que, consensualmente, tem aqui uma possibilidade de solução, também, então, temos que ter todo o cuidado possível para que essa legislação seja o mais efetivo possível. E daí, a minha questão sobre se existe mais algum artigo ou mais alguma proposta de alteração na especialidade, que considerem que seja relevante nós termos em conta para que ela seja o mais efetiva possível. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Dua palavra à Deco. Sete minutos. Eu faço só aqui uma... Se calhar vou digar alguma coisa e depois não sei se a minha colega Inês Ramos poderá querer, efetivamente, também complementar a alguma questão. Relativamente à questão dos pequenos negócios locais, isto realmente faz... Normalmente faz lembrar as discussões que temos... As discussões, quer dizer, os debates que existem na Comissão Europeia quando está mesmo a produzir uma proposta, porque existem por um campo relativamente às pequenas e médias empresas e, portanto, aos riscos que uma legislação pode ter efetivamente nos efeitos sobre as pequenas e médias empresas. E há sempre uma necessidade de não efetivamente deixar de legislar pelo receio do impacto, mas sim criar uma forma de apoiar, efetivamente, as empresas, no sentido de garantir que todas também podem ter o acesso. Porque nós não podemos olhar para o bloqueio geográfico como uma forma limitativa do comércio, portanto, eletrónico, mas sim pelo potencial que pode ter, sobretudo para o comércio local, a nível de comércio eletrónico. Certamente que muitos consumidores a nível, portanto, de Portugal continental têm todo o interesse em ter, por exemplo, acesso a produtos regionais e, portanto, poder tê-los acesso em melhores condições e, efetivamente, com custos mais reduzidos. O que é certo é que quando temos uma situação que não limita ou que limite, efetivamente, ou que permite essa limitação na entrega ou, neste caso, no transporte dos produtos, naturalmente que isto acaba por ter uma repercussão a nível da inflação dos próprios preços dos consumidores, porque limite, efetivamente, o acesso dos consumidores. Quando, naturalmente, criamos uma abertura, como se costumamos dizer, nós temos a nível o mercado interno, mas o mercado nacional, quando se abre, isto vai ter, de facto, uma reprodução que acaba por ser positiva para os consumidores. Mais acesso a bens e serviços e, por outro lado, também a preços mais acessíveis. Portanto, consideramos que, estando prevista um apoio que é necessário, naturalmente, ao comércio local, aos pequenos comerciantes, e isto tem que partir do próprio Estado, naturalmente, e das próprias regiões autónomas que também têm o dever de, efetivamente, impulsionar o comércio local, mas não podemos ver isto como um entrave. Antes, pelo contrário, é uma oportunidade para que se possa apoiar, de facto, obviamente, criar este mecanismo de acesso de todos os consumidores. No que diz respeito aqui a espaços para melhorias do próprio projeto, nós já deixámos algumas considerações no próprio parecer, que nos parecem sempre questões de compatibilização com outros regulamentos ou de densificação de alguns conceitos. Volto a referir que é muito importante que o conceito de justificação, neste caso, de injustificado, seja efetivamente mais densificado e balizado para que se possa perceber também em termos de situações o que pode ocorrer. Também é importante se olharmos para, e a minha colega Ana Tapadinhas falou claramente do acesso aos próprios produtos, da entrega dos próprios produtos que não pode ser negada desde que apresente efetivamente custos aos consumidores, mas que também estes custos aos consumidores sejam balizados. Vamos transformar estes custos também numa nova oportunidade de negócio, portanto eles têm que refletir nos reais custos que o profissional tem com a entrega do próprio bem. Por outro lado, parece-nos, lá está, como tínhamos referido, que o próprio projeto deve garantir aqui três vertentes. Primeiro, a vertente substancial do próprio direito, o que é que os consumidores têm o direito, e isto de facto parece-nos que já está aqui consagrado. Em termos de fiscalização, também é importante que existam aqui algumas regras e de facto existe já aqui uma repercussão na entrega à Autoridade para a Segurança Alimentar Económica na fiscalização, mas não podemos esquecer que quando estamos a falar de comércio eletrónico tem que haver também uma conjugação com outras entidades que tenham competência nesta matéria. Em termos de fiscalização, confessamos que de facto está muito aquém daquilo que será exigível. Basta ter em consideração a própria revisão do Regime Geral das Contraordenações, que efetivamente cria aqui também princípios mais orientadores e portanto que vão ser exigidos. É totalmente diferente uma pequena e média empresa a uma pequena empresa que infringe o próprio diploma do que, por exemplo, uma grande empresa, uma multinacional que tem a sua atividade dirigida para Portugal e que infringe de facto este diploma. Naturalmente que a sanção deve ser proporcionalmente diferente e mais dissuasora para ambas, mas em vertentes diferentes. Por outro lado, no que diz respeito à tónica da resolução de litígios, também é importante que esteja efetivamente que o próprio diploma lança as bases, embora nós tenhamos sempre a legislação geral que já garante que pequenos conflitos podem ser sempre resolvidos em termos de justiça de proximidade, portanto resolução alternativa de litígios. No que diz respeito à minha colega também que tinha falado a necessidade de reforçar a informação ou a literacia junto dos consumidores e das próprias empresas, o que nós verificamos muitas vezes nos entraves que as empresas têm, mas isto não é política legislativa, isto é política executiva, portanto política setorial. É a necessidade que muitas empresas desconhecem os direitos dos consumidores e isto crive de facto mais o entrave também para a implementação dos próprios direitos. O próprio projeto pode lançar as bases para o efeito ou reforçar efetivamente os poderes locais para garantir que as empresas têm acesso também à própria literacia no que diz respeito ao comércio eletrónico e assim facilitar ou retirar os entraves. Naturalmente que os consumidores carecem de literacia, mas nós vamos verificando cada vez mais que são as próprias empresas cada vez mais as necessitadas desta própria literacia. Não sei, Inês, se queres acrescentar mais alguma... Não, não estamos a ouvir, doutora Inês Ramos, não estamos a ouvir. Tem que ligar o microfone, por favor. Já está? Agora sim, estamos a ouvir. Obrigada. Eu só queria fazer um acrescento no sentido de, ainda quanto aos reparos à proposta, em relação ao relatório anual, talvez seria pertinente cumprir o artigo 60 da Constituição da República Portuguesa no sentido da DECO e outras associações de consumidores e cooperativas de consumo, serem ouvidas, pois muitas vezes os consumidores utilizam estas entidades como confidentes com outra proximidade e confiança, uma vez que, por vezes, as outras entidades, nomeadamente o Ministério com Competência na área da Economia, podem não estar tão próximos da realidade. Isto talvez seria um ponto a ter em conta. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu não tenho inscrições para a segunda ronda, mas tenho um pedido, agora já tenho, já tenho, mas tenho um pedido de intervenção do Sr. Deputado Carlos Rodrigues. O Sr. Deputado, pediu a palavra, pediu? Era apenas uma pequena consideração. se os grupos parlamentares não se opuserem, daria a palavra e sugeria que três minutos faça a boa. É uma consideração. Bom, muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua amabilidade e a distribuidade dada por todos os Srs. Deputados. E era apenas uma consideração sobre um assunto que se levantou aqui, que era a questão de esta lei ser bionífica, ou seja, se aplicar também às empresas regionais. E como é óbvio a nossa posição é que essa aplicação seja de facto feita a nível regional. E repara uma coisa, era a consideração que eu queria ter. Um dos maiores constrangimentos que as empresas regionais enfrentam, sejam elas pequenas, médias ou micro ou até, é a exigualidade do mercado local. Nós temos um mercado de 250 mil habitantes e os Açores também sensivelmente a mesma dimensão. E a partir do momento em que uma empresa, ou seja, um dos grandes objetivos das empresas é de facto tentar chegar a um mercado que seja maior. E como disse aqui o Sr. Deputado Carlos Rodrigues, Carlos Pereira, de uma forma que eu acho interessante, que é quando uma pequena empresa ou uma micro empresa se lança numa, entre aspas, aventura de estel, é, com o objetivo de aumentar o seu mercado. Eu não conheço muitas empresas que o façam apenas para servir o mercado onde já estão implantadas. E portanto, ao considerar esta situação, uma empresa que procura globalizar a sua procura, é óbvio que ela tem que ter em atenção que vai ter clientes e consumidores de todas as partes do mundo eventualmente e que para poder prestar esse mesmo serviço vai ter que lhes dar condições de poderem adquirir os seus produtos. E portanto, eu não acredito de certa forma que as empresas mesmas pequenas ao entrarem num processo de digitalização da sua oferta e de comércio online não possam e não tenham prevista de facto o chegar aos consumidores estejam eles no mercado local, estejam eles no mercado nacional e mesmo no mercado internacional. E portanto, eu penso que a questão acaba por não se colocar e uma empresa que de facto enverde por este caminho é uma empresa que está à procura de mais de 250 mil consumidores e que procura atingir de facto um universo maior e terá que ter em atenção essa mesma as necessidades decorrentes da entrada nesse mercado de estel. E portanto, era apenas uma consideração e não há dúvidas absolutamente nenhumas que aquilo que se venha a aplicar a nível nacional se aplique também especificamente a nível regional e não há qualquer nem deve haver qualquer receio porque quem quer entrar nesse tipo de abordagem ao consumidor é o que vai ter que ter em atenção as obrigações que estão que estão diretamente ligadas a essa prestação de serviços ou a essa venda de produtos. Muito obrigado e peço uma vez mais e agradeço uma vez mais a destino lugar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então iniciar a segunda ronda. eu tenho duas inscrições Sr. Deputado Paulo Neves e Sr. Deputado Carlos Pereira Sr. Deputado Paulo Neves três minutos faz favor. Muito obrigado. Como quase que em balanço agradecer todas as intervenções que foram aqui feitas muito ricas e muito oportunas e que serão naturalmente levadas em conta na elaboração da legislação final e deixar a sugestão que se também tiverem a DECO mais alguma sugestão para enviar à Comissão que será sem dúvida muito bem-vinda. Só para terminar também realçando algumas das intervenções que foram feitas em especial na chamada atenção que esta é uma legislação que naturalmente tem um objetivo muito claro que é evitar a injustiça que se pratica em relação aos cidadãos da Madeira e dos Açores mas como foi referido e muito bem pelo Soutor Paulo Fonseca é uma legislação nacional e portanto isso ainda reforça a importância da questão. Depois também referenciar com a intervenção do Soutor Tato Carlos Rodrigues do conforto que é saber que as empresas da Madeira também estão preparadas e poderão e deverão ver esta legislação como uma oportunidade de ampliar o seu mercado de exportação e o número de clientes e naturalmente o seu mercado geral que é isso que é a economia digital isso também dá um conforto porque de facto esta legislação é nos dois sentidos é as empresas do mundo europeias portuguesas em relação à Madeira dos Açores mas também é o contrário da Madeira dos Açores depois referenciar também como muito importante aquilo que a Soutora Ana Cristina Tapadinhas trouxe e também o Soutor Paulo Fonseca abordou uma vez que é a questão dos custos que é preciso ter o bom senso e esta legislação não há dúvida que tem que ser muito bem feita que não seja precipitada que seja muito bem feita e que inclua também eu gostei muito da expressão que foi utilizada a balizar a questão dos custos é evidente que não foi por acaso que na minha intervenção inicial eu falei da questão da continuidade territorial que é um princípio constitucional que é uma responsabilidade da República assumir custos nessa mobilidade e falei da mobilidade aérea e falei da mobilidade marítima e falei da mobilidade digital portanto esta é uma questão muito importante esta questão dos custos que é bom que exista bom senso e quizás se for esta questão que é quem é que vai assumir os custos dessa relação quando estamos a falar de um princípio de continuidade territorial das regiões ultraperiféricas europeias que é bom que se tenha essa questão depois também terminar com aquilo que o Soutor mais que uma vez Paulo Fonseca abordou que é justificar bem quando houver alguma justificação para que não se envie os produtos concordo totalmente com isso que esteja bem balizado onde aqui essas limitações podem existir portanto todas essas vossas aclarações vossas atenções foram levantadas aqui a nosso pedido foram muito bem vindas se puderem nos ajudar também a ser mais precisos nessas nessas vossas posições que são bem vindas agradecemos bastante portanto para agradecer a todos Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado Carlos Pereira faz favor três minutos Muito obrigado Sr. Presidente também gostaria de retomar algumas das questões que referi e naturalmente agradecer todos os contributos que foram sendo dados que permitem de alguma maneira nós termos uma enfim uma perspectiva mais clara do caminho que temos que fazer para termos uma lei robusta naturalmente e uma lei que responda aos objetivos é essa a intenção eu queria começar a fazer uma nota quer dizer eu relativamente à questão das empresas regionais queria comentar o que disse o deputado Carlos Rodrigues eu não estava propriamente numa lógica de fazer um debate intelectual sobre o desenvolvimento regional ou seja eu compreendo e eu sei e conheço como o Sr. Deputado Carlos Rodrigues sabe aquilo que é o tecido económico da região da Madeira como conhecemos mais ou menos aquilo que passa nos Açores e até no interior do país portanto é fácil de reconhecer que há limitações do ponto de vista de competitividade e a preocupação é precisamente essa aliás compreendo que se diga que desde que uma empresa se aventure numa num processo de digitalização enfim para entrar no mercado está a pensar num mercado muito maior que os de 50 mil habitantes mas também sabemos que precisamos de dar condições para que isso seja efetivamente possível e a preocupação é mais ou menos essa ou seja eu diria que isto já não tem nada a ver com esta lei o que estou a dizer é que a lei sendo uma oportunidade introduzirá também neste processo alguns eu diria até riscos porque se nós pensarmos bem há uma certa proteção natural porque algumas das empresas não conseguem trazer produtos para a Madeira obviamente que isto pode ser politicamente incorreto nesta discussão que estamos a ter mas a verdade é que eu fui chamado a atenção por várias empresas da Madeira e até entidades que têm responsabilidades desse ponto de vista que estava a comprometer alguma competitividade de empresas regionais ou a abrir de forma tão escancarada a possibilidade de todas as empresas enviarem produtos para a Madeira ou seja o que quer dizer com isto é que esta lei não podendo salvaguardar este aspecto porque permite de facto que isso seja assim deve ser acompanhada por medidas que garantem aquilo que diz o Paulo Neves e bem do meu ponto de vista é preciso garantir que não existe bloqueios de custos ou seja que se faça uma lei mas o custo seja tão grande na mesma fica tudo igual ou seja continua a existir uma discriminação porque nenhum madeirense consegue mandar vir buscar um produto que às tantas custa três vezes mais do que o próprio produto portanto isso é um bloqueio evidente é um bloqueio administrativo e a lei permite mas há um bloqueio administrativo portanto há aqui um conjunto de questões que temos que terem atenção como temos que terem atenção que em algumas circunstâncias e em alguns setores e é bom dizer que isto não são todos os setores mas em alguns setores pode haver uma concorrência que coloque em causa algumas empresas e alguns setores que estão instalados na região autónoma da Madeira na região autónoma dos autónomos no interior que têm naturalmente um determinado público-alvo um determinado consumidor que está à sua volta e que tem a ver com economias locais com economias mais pequenas e que com este processo sofrem uma concorrência que pode ser prejudicial numa fase inicial portanto eu não estou a dizer que isto deve-se impedir por causa disto o que eu estou a dizer é que deve-se a calcular que há condições que há também medidas para garantir que esta pequena economia local não se... numa fase inicial obviamente no longo prazo dirá o Sr. Deputado Carlos Rodrigues o que interessa é que possamos ir todos aos milhões de consumidores que estão no mundo mas no curto prazo é preciso garantir que este impacto não é de tal forma forte que coloque em causa a competitividade dessas empresas portanto este digamos que esse mix de preocupações também tem que estar salvaguardada se não na lei pelo menos em leis em intervenções subsequentes seja no plano do Estado seja no plano das Juntas Autónomas seja no plano das Autarquias que permitem impedir que isto aconteça esta também é uma preocupação e eu queria sublinhar isso agora termino dizendo temos aqui de facto um conjunto de questões que foram deixadas de forma muito bem feita pela DECO e também pelo Sr. Deputado Carlos Rodrigues a lei está aprovada eu peço a que de facto que entre nós no Assembleia da República se possa adicionar todas as preocupações que estão para termos uma lei robusta que responda a estas todas as preocupações esta é a minha posição muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado dou a palavra à DECO para em 6 minutos poder responder a estas últimas questões não sei quem usará da palavra dou a palavra à Dra. Ana Cristina Tapadinhas como Diretora-Geral da DECO não me está a ouvir? estou a ouvir sim peço desculpa só agora consegui ligar o microfone então por favor 6 minutos eu diria em termos de conclusão que em primeiro lugar todas as questões que nos foram colocadas foram absolutamente pertinentes e adequadas julgo que como disse inicialmente estamos no bom caminho e temos muitas expectativas que efetivamente esta legislação com as meias que considerem adequadas e naturalmente com a total disponibilidade da DECO para o efeito se assim o entenderem possa efetivamente ser introduzida no nosso ordenamento jurídico uma coisa é certa não estamos aqui a falar de concorrência entre empresas estamos aqui a falar das necessidades dos consumidores das efetivas necessidades dos consumidores que nos contactam diariamente e que se veem absolutamente discriminados em virtude desta situação que não aceitam como disse e muito bem o senhor deputado Paulo Neves na realidade nós não estamos aqui a referir e a reivindicar por uma legislação em que estas restrições não tenham qualquer tipo de limitações elas devem ser balizadas em função da justificação objetiva não é isso que defendemos é de facto somos naturalmente tentamos estabelecer o equilíbrio e elas não só respondem como eu disse esta legislação e as medidas que daqui decorrerem desta legislação não só respondem às efetivas necessidades dos consumidores que todos os dias nos perguntam o que devem fazer o que é que podem fazer e porque é que são discriminados e diferenciados desta forma mas não só senhores deputados esta é também a realidade que no âmbito calculou naturalmente da nossa missão que é evidentemente resolver os problemas dos consumidores naturalmente por força dessa situação temos como já foi aqui referido inúmeros contactos com entidades com empresas que perante esta situação concreta também elas querendo e pretendendo enfim beneficiar da venda de bens através das plataformas eletrónicas para os consumidores das regiões ultraperiféricas aguardam neste momento a introdução da referida legislação para que o possam fazer portanto não estamos a falar aqui de uma questão de concorrência estamos a falar das necessidades dos consumidores dos objetivos e como disse muito bem o senhor deputado Carlos Periques dos objetivos das próprias empresas que naturalmente se querem globalizar que querem vender mais não é e portanto eu diria que estamos perante uma legislação que para nós e no nosso entendimento vai contribuir para a necessária transição digital para todos os consumidores e para as empresas e para todos os consumidores não discriminando uns e outros em função de restrições que para nós são absolutamente inaceitáveis e inadmissíveis e desta forma todos contribueremos para aquilo que é um desígnio nacional europeu mas também e reitero para as necessidades dos consumidores e as necessidades das empresas muito obrigada muito obrigado doutora também não tenho inscrições para a terceira ronda julgo que terminamos por aqui a nossa audição queria agradecer naturalmente à doutora Ana Cristina Tapadinhas ao doutor Paulo Fonseca e à doutora Inês Ramos bem como também naturalmente ao Sr. Deputado Carlos Rodrigues pelos contributos que nos trouxeram muito obrigado a todas e a todos e Srs. e Srs. Deputados damos por encerrada esta audição temos já de seguida dentro de poucos minutos a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da CP Comboios de Portugal nós até já muito obrigada muito obrigado até a próxima a todos e Srs. Deputados do Conselho de Inspecção e Srs. Deputados da CP